Eu acho que o Fluminense hoje foi um time, tem três coisas que acho que resumem bem a equipe, um time solidário, com fome e corajoso. Então esses três grandes jogadores voltaram hoje, aqueles que estavam fazendo falta e que fizeram muita falta no jogo passado. Então foi aquela coisa simplista e quase que idiota de achar que Ganso e Renato Augusto não podem jogar junto. Isso é uma coisa que irrita. Aliás, hoje para aqueles que gostam desse tipo de comentário e fica tipo deformando a opinião do torcedor, isso é deformar a opinião da torcida. Teve um monte de problema no jogo, mas um monte de problema no jogo passado, no primeiro tempo. Mas um monte, horroroso, é os caras vão no mais fácil para falar que não podem jogar junto o Ganso e o Renato Augusto. Mas hoje ninguém tem a coragem de falar que colocou um ponta na lateral esquerda, que colocou um volante na zaga, o Martinelli não foi o André, que depois colocou outro volante na zaga, aí colocou outro atacante na lateral, e colocou mais um atacante no lugar do Renato Augusto. Vocês esperam a carniça dar errado para falar, porque ninguém tem personalidade para falar que isso aqui está errado e sustentar. Do mesmo jeito que vocês tentaram o ano passado, falaram o ano inteiro que não podia jogar Felipe Melo e Marcelo. Foram campeões carioca, foram campeões da Libertadores, foram campeões da Recopa, foram em sétimo, foi uma boa colocação no Campeonato Brasileiro. Aí vocês ficam assim, criando esse tipo de coisa. Tudo falso, tricolor, que fica com um blogzinho, achando que está falando alguma coisa e fazendo muito sucesso com esse tipo de coisa. Tem que ter mais respeito com as coisas. Por que a gente não fala hoje, então? Quem era a favor do tipo da escalação que a gente fez? É errado colocar o marquinho na lateral? Então sustenta. Espera uma coisa, porque é coisa fácil. Isso é um câncer do futebol brasileiro. Comentaria de resultado, engenheiro de obra a ponta. A vida ruim, viver assim, a vida ruim, sem firmeza, sem coragem. Só fica aproveitando. Aí a torcida começa e vem aqui, às vezes, perguntar aqui e fala assim, em nome da torcida. Como se ele falasse em nome da torcida, de todo mundo. Ainda bem que a gente tem a torcida, porque a torcida tem muita torcida do Fluminense que reconhece o que o time faz dentro do campo e não passa pelo crivo e por essa membrana de blog e de imprensa. Tem muita gente que vem e assiste. A gente teve um monte de problemas no jogo passado. Os caras ficam a sair do ganso, do ganso com o Renato Augusto. E assim vocês tentam, ficam tentando. Fica tentando, fica tentando, fica tentando. Arrumar crise. E tem muita gente que faz isso e se diz torcedor do Fluminense. Quer que o negócio afunde para poder ganhar like, ficar falando besteira e fazer aquele tipo de comentário fácil. Vê se pega uma coisa assim, faz uma coisa mais consistente, uma coisa assim, com mais ética, com mais moral. Esse tipo de coisa ridícula. Depois vem aqui e depois quer ficar fazendo aproximação, fazer perguntinha bonitinha quando ganha título. Pô, agora que tem que falar. Isso aqui é a vida da gente mesmo. Isso aqui eu assisto assim. Fiquei a semana inteira aqui assistindo o jogo o dia inteiro, trabalhando o dia inteiro para arrumar a solução que vocês acham da maior facilidade, alguns de vocês, né? É o ganso, o Renato Augusto. É isso que a gente tem que conviver aqui. Se vocês puderem levar mais a sério, falei, falo direto quando ganha. Hoje não ganhou, a gente empatou. Queria passar, não passou. Mas esse é o time que a gente tem, que a gente tem que ter orgulho do que fez hoje. E se o time não quiser fazer isso, a gente diminui demais as nossas chances de ter sucesso. Diniz, aqui. Gabriel Amaral, jornada Cateu. Essa última aí do Diniz, hein? Voltamos aqui para o estúdio. Resposta pesada, essa última do Diniz. Criticando a galera que... Que teoricamente fala sem o embasamento ali. E ele cita o último jogo, o primeiro contra o Flamengo, onde as críticas foram em cima dele ter escalado o Renato Augusto junto com o Ganso. E ele falou ali, a gente teve muito mais problema e o problema não era esse. Hoje eu fiz um monte de escalação maluca também no time e a galera quer apontar um problema. Mas o problema não era esse. Então, mas o que diremos sobre as decisões de hoje? Por exemplo, o Marquinhos na direita. O que o Diniz quer que a gente diga? Que deu certo? Pois é. Porque ele... Não, eu acho que ele quer que diga que deu errado. Ele quer que diga que deu errado. Você fala antes, pelo menos. Mas com o embasamento, né? É. Segundo ele. Mas o que é o embasamento? Sustente isso com coragem, é o que ele falou. Eu vi o jogo, vi que o Marquinhos foi muito mal e isso muito fruto da função, da escolha do Diniz. Considerando que você tinha o Guga à disposição no Banco do Exército. Exato. Que é o jogador da posição. Ele fala que a ideia de entrar com o Marquinhos era para a gente ser mais agressivo porque a gente tinha o sonho de classificar. Essas foram as aspas dele sobre o Marquinhos. E não funcionou em nenhuma das metades do campo. O Marquinhos não esteve à vontade na posição. Nem atacando, nem defendendo. As críticas, a possibilidade do Martinelli, porque isso já vem desde ontem, anteontem, e o Martinelli vai jogar como zagueiro. Você tendo o Antônio Carlos, que é da posição do Banco, essas críticas foram feitas antes do jogo. O Felipe Mello, que já faz isso mais vezes. Que é primeiro volante. Que faz isso, mas no passado fez várias vezes. Inclusive, esse ano, na final da Recopa, ele terminou o jogo na zaga. Total. Fez algumas vezes isso na temporada passada. Isso foi apontado. E tinha o Felipe Mello no banco, que ele mesmo citou agora, né? Ah, no passado a gente não ia ganhar nada porque tinha o Felipe Mello e o Marcelo juntos. E eu vi, eu me recordo de que quando começou a sair essa notícia, olha, amanhã o Diniz vai colocar o Martinelli na zaga. Essas críticas foram feitas antes do jogo. Rapaz, esse risco é muito alto. Isso foi feito. Sobre se incomodar com isso, é um problema que eu vejo no futebol brasileiro há muito tempo. Eu acho que os profissionais, eu bato muito nessa tecla dos vídeos que faço e tal, eu acho que os profissionais que atuam no futebol brasileiro precisam se blindar um pouquinho mais, cara. Com comentário, com post, com o que blogueiro fala, youtuber fala. Assim, eu acho que se leva em consideração demais. Demais, né? E às vezes é tóxico mesmo. E você não pode deixar as suas decisões serem impactadas pelo que o cara falou, postou, publicou, gravou. Pô, cara, ele é o Fernando Diniz, cara. Eu acho assim, eu acho que o Diniz, ele provoca algumas discussões muito interessantes no futebol brasileiro. Sim, concordo. Que talvez ali, e é uma coisa que eu já falei sobre isso algumas vezes, que é o blogueiro que... É um paradoxo que o blogueiro do time, quanto pior o time está, mais dinheiro ele ganha. E ele fala isso ali, né? E ele fala isso lá. Parece que você está esperando acontecer algo errado. Isso é uma relação perigosa. Para gerar mais view, mais like. Que não vai ter efeito prático. O Diniz fala isso na entrevista coletiva como uma resposta a alguma coisa. Não vai. Se ele quiser levantar essa discussão, eu acho que é uma discussão muito boa. Inclusive, eu já falei aqui algumas vezes. É muito perigoso quando o blogueiro individual... O blogueiro... O blogueiro, youtuber... É, como é que é o... Influenciador. Que o influenciador de cada time... Isso é muito curioso. Você fala assim, eu sou influenciador do time do Bambala. Eu sei tudo do Bambala, me identificam e me reconhecem como um influenciador do Bambala. Aí, supostamente, eu quero que o Bambala se dê bem. Mas quanto pior o Bambala tiver, mais dinheiro eu vou ganhar. Por quê? Porque eu vou ficar puto, eu vou falar palavrão, eu vou escolher para alguém, eu vou chamar, eu vou xingar alguém. E quanto mais eu xingar, mais eu vou viralizar, mais eu vou ter view e mais eu vou ter dinheiro. E o torcedor que está com o coração partido, está puto da vida, ele se sente representado. Ele olha e fala esse cara mesmo. Essa relação é uma relação muito perigosa. Ele fala o que eu gostaria de estar falando. Só que tem um ponto aí. Essa é uma consequência direta da crise, um impacto direto do trabalho de um cara que se distorcedor e tem um microfone na mão. O que não quer dizer necessariamente que ele paute o trabalho buscando a crise. É. Né? Esse é o ponto. Porque também, a gente não pode gerar aqui uma nuvem de desconfiança em todo o influenciador. Mas uma crise... Ah, como ele vai viralizar? Então, com certeza, toda análise que ele faz, toda pergunta que ele faz, é para fustigar, para gerar essa crise. A gente não tem como afirmar isso de todos. Não dá para fazer essa generalização. Com certeza que não. Esse é o perigo da fala do Diniz. Com certeza que não. mas a questão é uma crise que nesse cenário, nessa relação perigosa de quanto mais crise, mais dinheiro o influenciador vai ganhar. E isso é assim, quanto mais vil ele tiver, mais ele vai ter. Então, talvez uma crise que era a nota 3, pela repercussão que ele dá, vire uma crise nota 5, 6, 7. E talvez ele faça isso até, querendo ver o lado bom das pessoas, talvez ele faça isso até sem intenção. Talvez ele esteja tanto num ciclo vicioso ali, que ele fala, putz, eu xinguei fulano ali quando errou o gol, e o meu vídeo disparou, aí ele vai xingar de novo. Eu entendo o que o Diniz fala ali, e ele até cita casos práticos, porque aí depois a gente é campeão, quer ter acesso, quer vir no vestiário, quer vir fazer perguntinha bonita, quer vir aparecer no vídeo e tudo mais. Então, isso é algo que está incomodando ele no dia a dia. Só que ele, no cargo dele, na função dele, na posição dele, de ser o Fernando Diniz, o técnico do Fluminense, vitorioso e histórico para o clube, ele não pode deixar isso abalar pela forma que parece que está abalando agora. E outra coisa. O próprio André, na saída de campo, a entrevista dele, ele também dá um certo chilique com a repórter, que chega e fala, ó, vocês são campeões da Libertadores, atuais bicampeões cariocas, campeões da Recopa, a pergunta começa assim, mas vocês não vencem clássicos a 13 jogos. Por que que isso está acontecendo e tal? Aí ele fica puto com a repórter. Ah, vocês toda hora falam de clássico, mas vocês esquecem que a gente é campeão, não sei o que lá. Mas eu acabei de ressaltar isso. É, não esqueci não, tanto que eu comecei a pergunta. E aí ele fica puto e não responde e vai embora. Entendeu? Então assim, parece que isso abala. E não deveria abalar. E essa é uma outra coisa que eu acho perigosa dessa relação de profissionais do futebol com a imprensa. Eu acho que o Diniz se incomodar com a falta de embasamento de uma pergunta, achar inapropriado, achar ruim o trabalho do jornalista. Isso é um direito dele. Está super no direito. Eu só não gosto dessa promessa de retaliação. Tipo assim, ah, mete o pau e depois quer entrevistinha. Então a condição para ter um contato mais próximo, para ter entrevistas, para ter uma abertura dentro do clube, é fazer perguntas que não incomodem? Isso também eu não gosto. E muito jornalista, infelizmente hoje, cobre clube com esse receio. Caramba, eu não posso ser tão contundente às vezes numa crítica ou numa pergunta, porque senão a assessoria não me deixa entrar no dia seguinte. É perigoso. E que na prática é reflexo do que eu falei ali. Se na crise um xingamento rende mais grana para o influenciador, no momento bom, o que vai render coisa para ele é ele fazer alguma coisa diferente. E para ele fazer alguma coisa diferente, ele precisa ter acesso. É isso. Então assim, são novos tempos do jornalismo. São novos tempos. A figura do influenciador, a figura de hoje, você mesmo se gravar e botar no ar com isso aqui, criou novas relações. Criou novas relações. Assim que você não tem uma figura acima de você para fazer um filtro. É você mesmo. E você não tem uma instituição para se portar institucionalmente um contra um. Se der um problema de algum repórter nosso aqui, a direção da TNT vai procurar a direção do Fluminense ou de qualquer outro clube. E quando dá com o influenciador, quem é? Não tem. Pois é. Não tem uma outra. Institucionalmente não tem. Então assim, do mesmo jeito, aí tu fica, do mesmo jeito que tu fica puto quando o cara te xinga, às vezes até sem razão, porque eu acho que ele tem razão. Você, de cara, falar não pode jogar Renato Augusto e Ganso junto, eu acho isso muito pobre. Você tem que explicar o que foi e dizer e tudo. E ele dá o exemplo. Pô, eu estou aqui assistindo 40 jogos, treinando, sem dormir e tal. E o cara vai lá em um vídeo e tem a solução. Por isso que toda vez que eu tenho que falar aqui, eu digo, e muita gente às vezes até fala e diz que eu estou viajando. Toda vez que eu falo, eu falo, não há comparação. Qualquer treinador, isso eu estou dizendo, qualquer um, do pior nível que tiver, conhece muito mais de futebol do que eu. Mas não é pouco, não. É bagulho de 20, 30 vezes. O pior treinador. É o ofício do cara. É lógico, pô. É lógico. Então, acho que nós jornalistas, nós jornalistas, estando numa empresa grande, ou você no seu próprio canal, nós precisamos ter esse senso. Nós não conhecemos porra nenhuma. O treinador pior que tem, conhece muito mais de futebol do que a gente. Isso precisa ser dito. Agora. Isso precisa ser colocado. Mas aí, como uma via de mão dupla, o treinador, sabendo que ele entende muito mais, ele se aprofunda muito mais, ele estuda muito mais, ele também precisa se abrir a possibilidade de debater futebol com quem tem menos estudo do que ele. Porque assim, não é proibido tocar nesse assunto com ele. Exatamente. É só entender um pouquinho a postura ideal de cada um. Isso não pode servir de carteirada para uma pergunta incômoda, por exemplo. Dizer assim, puta, essa pergunta não vai responder porque você não sabe nada. Não é por aí. Muitas vezes na vida, só do futebol, muitas vezes na vida a gente toma lições de pessoas que estão em posições abaixo, que teoricamente entendem menos e tal, mas você fala, caramba, esse cara trouxe algo, não se fechar para o debate. que é a crescita.